emissoras do rádio. Muito bom dia, segunda-feira, vinte de março, dois mil e dezessete, com o dia de hoje no ano já são passados setenta e nove, setenta e nove dias do ano no calendário gregoriano e oitenta dias em anos de sextos. Agora faltam duzentos e oitenta e seis dias para terminar dois mil e dezessete. Hoje é o dia famoso, é o dia de São Serapeão. Ainda comemoramos nesta data o dia da agricultura, o dia internacional da felicidade e o dia nacional do teatro para a infância e juventude. E parece que a chuva não parou desde ontem. Ontem foi um dia de muita chuva na capital amazonense e hoje já tivemos de madrugada chuvas em áreas isoladas, a capital amazonense amanhece de tempo estável e o Instituto Clima Tempo diz que é de sessenta por cento a probabilidade de chover dezenove milímetros hoje em Manaus. Na madrugada tivemos temperatura de vinte e quatro graus. A máxima hoje, a previsão vamos anotar trinta graus Celsius. Com trinta graus Celsius, com certeza teremos a chuva hoje de dezenove milímetros. Pontualmente em Manaus, sete horas da manhã, já vamos iniciando com as manchetes durante a programação, as informações, as mais importantes, com destaque maior aqui no padrão da difusora. Já vamos falando de segurança, muito bem, e parabéns à Secretaria de Segurança por essa iniciativa, a partir de hoje, portanto, nós vamos ter reativada a dupla Cosme e Damião Minagente no centro de Manaus. Logo a partir das nove horas, na Praça Heliodoro Balbo, conhecida como Praça da Polícia e a meta é ampliar a segurança, principalmente, minha gente, nas áreas mais movimentadas, como as paradas de ônibus, proximidade de bancos e casas lotéricas, escolas, faculdades, praças, piquê, parques, pontes, supermercados e feiras. Muito bacana, Cosme e Damião, isso é bem antigo e sempre funcionou. Sete horas mais um minuto, uma informação também muito boa, o programa de defensoria itinerante da defensoria pública do estado Amazonas, realiza, vai da próxima quarta-feira, quarta-feira que vem, dia vinte e dois, vai iniciar lá, portanto, uma ação inédita em parceria com a Marinha do Brasil, atendendo a comunidades ribeirinhas do entorno de Manaus, no trajeto que vai do município de Careiro da Vásia, até Itacoatiara. Por que que isso é importante? Durante ação itinerante, uma equipe de três defensores públicos prestará assistência jurídica em questões de direito de família, em um navio, gente, que atenderá a população do Careiro da Vásia. As comunidades localizadas ao longo do caminho até Itacoatiara, a defensoria pública prestará serviço jurídico e a Marinha levará as comunidades de serviços médicos e odontológicos. Essa, por exemplo, é uma matéria que vai merecer reforço. Olha a hora, agora são sete horas e três minutos. A gente dá uma notícia boa e uma notícia ruim, lamentavelmente. Ninguém gosta de aumento, né? Vamos lá. O preço do gás de cozinha vai aumentar nove vírgula oito por cento em média e deverá ter um impacto de um real setenta e seis centavos para o consumidor a partir de amanhã, terça-feira, o gás de cozinha. Essa comunicação foi feita já na última sexta-feira pela Petrobras ao se referir a botija de treze quilos. Então vamos, vamos aguardar e de acordo com a companhia, o último reajuste realizado pela Petrobras Petrobras ocorreu em breve de setembro dois mil e quinze. A correção atual não será aplicada ao GLP destinado ao uso industrial. Então a Petrobras reajusta o preço do gás de cozinha a partir de terça-feira e terça-feira, portanto, é amanhã. Agora são sete horas e quatro minutos, é a hora na capital amazonense. Vamos destacando, meu amigo Cláudio Humberto, o mais bem informado o jornalista lá de Brasília, hoje traz eh eh em Manaus ele escreve um tempo, ele escreve os principais jornais do Brasil, abre a manchete. Carne fraca, dois pontos. Governo suspeita de espionagem. Que o envolvimento de empresas como JBS, BRF, na operação carne fraca, acusadas de subornar fiscais para vender produtos adulterados, pode levar o Brasil a ser banido do mercado. No governo, há suspeita até de espionagem industrial, manipulando gerentes fiscais corruptos para sabotar o produto brasileiro. Mas ainda que tenham armado, a adulteração criminosa de carnes foi constatada, né gente? Essa é uma realidade. O Brasil produz quinze por cento da carne consumida no mundo. Por isso, seus concorrentes celebram tantas notícias da operação que aconteceu. Gente, só no grupo JBS tem duzentos e trinta e cinco mil funcionários em cento e cinquenta países. A subsidiária da JBS nos Estados Unidos, emprega setenta e oito mil pessoas. Já a BRF, dona da Sadia e da Perdigão, tem cinquenta e quatro fábricas em sete países, inclusive o Brasil somando cento e cinco mil funcionários. As empresas JBS, Friboi, investigaram na operação carne fraca, fizeram mais de trezentos e noventa e três milhões de doações nas eleições de dois mil e quatorze. É por isso que a carne é fraca. São sete horas e seis minutos, é hora na capital amazonense. Vamos adiante, agora vamos com as rapidinhas do garotinho. A Câmara de Manaus nomeou comissão de vinte e dois membros para fazer em vinte e dois meses a revisão das leis dos últimos sessenta e nove anos. Cada membro vai receber vantagem mensal de um mil novecentos e noventa e cem reais e oitenta centavos. Não me perguntem porque tem oitenta centavos no meio, minha gente. Mais rapidinha do garotinho, a Suforma vai pagar trezentos mil reais no período de um ano para a empresa comércio e serviços da Amazônia fazer serviço de secretaria ou secretário, secretário, executivo, pode ser ele, pode ser ela, bilíngue em Brasília. Mais rapidinha do garotinho, em entrevista ao jornal Valor Econômico, a ex-presidente Dilma Rousseff afirma que as perguntas formuladas pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deixam claro que o presidente Michel Temer tem ligação com desvios na Caixa Econômica Federal e no fundo de garantia. Ainda nas rapidinhas do garotinho, em evento para marcar os três anos da operação Lava Jato, lá em Curitiba, o procurador Carlos dos Santos Lima, coordenador da investigação, alertou sobre tentativa de derrubar Lava Jato e disse que a população precisa ficar lenta e alerta e tem que ficar mesmo, minha gente. A Câmara dos Deputados está analisando uma proposta de legislação que concede visto permanente aos cidadãos cubanos, refugiados ou amparados por acordo bilateral no Brasil como o programa Mais Médicos. Ainda nas rapidinhas do garotinho, a justiça do Distrito Federal deu os estudantes que vivem nas ruas de Brasília o direito ao passe livre estudantil. Eles não podiam fazer o cadastro por falta de comprovação de endereço fixo. Acredite, isso acontece na capital federal Brasília. Também vamos destacando que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington realizou audiência sobre o direito do território de comunidades indígenas, comunidades rurais da Pan Amazônia. São sete horas, oito minutos de hora na capital amazorense, vamos destacando também e faltando quase dez dias para terminar, para o final do prazo final para entrega das prestações de contas referentes ao exercício financeiro dos mil e dezesseis para a base do Tribunal de Conta do Estado, que é o TCE, acreditem, somente três dos três trezentos e quarenta e três gestores dos órgãos públicos do Amazonas obrigados a isso enviaram suas documentações. Vou lembrar, a data se encerra às vinte e três horas cinquenta e nove minutos do dia trinta e um agora de março e a prestação tem que ser enviada porque caso contrário minha gente vem chumbo quente. Daqui a pouquinho essa matéria vai merecer um reforço, depois não digam que foi por falta de avisos. São sete horas e nove minutos na capital amazorense, vamos agora para a nossa mensagem matinal. Você é capaz. Conta-se que numa tarde nublada e fria duas crianças patinavam sem preocupação sobre um lago congelado. De repente o gelo se quebrou e uma das crianças caiu na água. A outra vendo que seu amiguinho se afogava debaixo da camada de gelo, pegou uma pedra e começou a golpear com todas as suas forças, até que conseguiu quebrá-la e salvar seu amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino, como você fez isso? É impossível que você tenha quebrado o gelo com essa pedra e suas mãos tão pequenas. Naquele instante apareceu um ancião e disse, eu sei como ele conseguiu. Todos perguntaram, como? E o ancião respondeu, não havia ninguém por perto para lhe dizer que não conseguiria fazer. É bem possível que você já tenha desistido de algum projeto ou deixado de tentar porque havia alguém ao seu lado para dizer que você não seria capaz. É bem provável que em algum momento você tenha fraquejado diante de um empreendimento porque alguém demonstrou falta de confiança em seu potencial de realização. Muitos de nós somos demasiadamente influenciáveis pelos que nos rodeiam. O que devemos levar em conta nesse contexto é que nem todas as pessoas têm a mesma disposição e a mesma visão das situações. O que para uma parece impossível, para outra é de fácil concretização. Existem também pessoas extremamente pessimistas que enxergam barreiras em tudo e outras são exageradamente entusiastas e até um tanto inconsequentes. Assim sendo, é importante que cada um saiba avaliar seu próprio potencial e se disponha a realizar o melhor para a sua vida. Pense nisso. Quantas vezes você pensou em desistir, em deixar de lado ideais e sonhos? Quantas vezes bateu em retirada com o coração amargurado pela injustiça? Quantas vezes sentiu o peso da responsabilidade sem ter com quem dividir? Quantas vezes sentiu solidão mesmo tendo pessoas à volta? Quantas vezes falou sem ser notado? Quantas vezes lutou por uma causa perdida? Quantas vezes voltou para casa com a sensação de derrota? Quantas vezes as lágrimas teimaram em cair justamente quando precisava parecer forte? Quantas vezes pediu a Deus um pouco mais de força, um pouco mais de luz? A resposta sempre acaba vindo, seja lá como for. Um sorriso, um olhar de aprovação, um cartão, um bilhete, um gesto de gratidão, de amor. E você insiste? Insiste em prosseguir, em acreditar mais uma vez, em transformar, em dividir, em estar, em ser. E você sabe por que insiste em continuar? Porque sabe que tem uma missão a cumprir. Por essas e outras razões, tenha sempre em mente que você é capaz, senão Deus não teria lhe confiado essa missão que só você é capaz de realizar. A nossa mensagem matinal por oferecimento da Fogaz. Agora vamos, vamos conferir o nosso Santo do Dia. Agora no seu rádio, Santo do Dia, Santo do Dia. Santo do Dia chegando no seu rádio e eu, Juliana Bonafé, sempre destacando pra você um santo nome. Hoje, dia vinte de março, nós celebramos Santo Ambrósio de Sena, bispo. Nasceu em Sena, Toscana, em mil duzentos e vinte. Conta-se que Santo Ambrósio nasceu anormal, com os braços colados ao corpo, as pernas coladas às coxas e o rosto desproporcional. Certo dia, um peregrino disse, a ama de leite, que o trazia nos braços. Mulher, não escondas o rosto dessa criança, porque será a luz e a glória desta cidade. Não passou muito tempo, foi curado milagrosamente. Foi enviado à Alemanha como mediador da paz entre várias famílias em conflito. Acusado de impostor e de ambicioso por um poderoso senhor, respondeu-lhe, Deus se chama rei da paz e por isso que cada um deve desejar a paz com o próximo. Deus não o concede, senão aos que a concedem de bom coração aos outros. O que eu faço não é por mim mesmo, mas pela vontade daquele que tem poder sobre mim. Agora, pois, se é por minha causa, se é que vos perturbo, peço vos perdão. E esse foi o nosso santo do dia de hoje, espero que você tenha gostado de mais essa lindíssima história. Eu sou Juliana Bonafé, vou ficando por aqui e nós nos falamos no próximo santo do dia. Você ouviu santo do dia. santo do dia. Santo do dia no oferecimento de água acrim. Podem até dizer que a água é tudo igual, mas não é bem assim. Vamos ao Mano Austrãs, Rômulo Salles, bom dia. Bom dia, Valdir, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Início de segunda-feira, Valdir. Início de dia chuvoso, alerta de todos os dias de chuva, atenção na aproximação das faixas de pedestre e distância de segurança do veículo da frente. Em relação ao acidente, tivemos duas situações com danos materiais. A primeira, Avenida André Araújo, em frente à casa da criança, agente Wendel no local realizando atendimento e a segunda situação corrigindo com vítimas lesionadas envolvendo dois ônibus na Socoá Tapajós, próximo ao Hospital Delfina Aziz. Situação de semáforo, nesse momento de Jauma Batista com o João Valério, atenção na aproximação, semáforo apresentando pane, agente de trânsito orientando o trânsito, são as situações de momento, Valdir. Obrigado, Rômulo Salles, bom dia, bom trabalho você e toda a equipe. Obrigado, Valdir, um bom dia, um bom trabalho e até logo. Maestro, chegou dinheiro, ô. Que é isso? Tudo isso? É claro que é sim? Tá bom. Opa, opa. Tá bom. O Garotinho falou, o Garotinho falou em dinheiro. Sim, sim, sim. Opa, Garotinho. Garotinho, vou pegar o prêmio, vou comprar tudo de peixe. No momento eu vou de peixe, larguei, inclusive, Garotinho, essas notícias aí, larguei a calabresa do negão. Ô, Roberto, talvez a calabresa do negão não seja muito boa no momento, mas Roberto, não se afaste muito das calabresas, não tem calabresa boa, Roberto. É, mas a gente fica desconfiado, né? É. Eu, eu atualmente eu vou de peixe. Tá bom. Quanto o eminente mandou pra me comprar de peixe, cara, seu. Rapaz, eu nem tô acreditando. Um. Dois mil reais para uma segunda-feira, o nosso desembargador Chalume, mas ele vem muito cruel na sua perguntinha pra mandar dois mil reais. Rapaz. Ele é nosso irmão. É, mas tá, tá cruel, hein? A perguntinha dele, quando ele manda dois, Roberto, é melhor você desistir, como você não é um homem que desiste. Jamais. Aliás, só tá desistindo da, de que que cê falou? Da daquela presa do negão e de carne. Daí você desistiu, não é desistir, mas vamos lá. É, deu uma pausa, digamos. Tá bom. Roberto, é, cê já viu falar em Júlio César, né? Não é aquele que foi ponto esquerda do Flamengo, não, por favor, não confunda. Júlio César, garotinho, grande poeta brasileiro. Ai, meu pai do céu, ainda te mato, rapaz. Não, eu tô falando de poeta. Roberto, então, Júlio César, ditador da. Ah. Cê vai deixar eu falar? Diga. Pelo amor, calma, calma. Nessa hora é preciso muita calma. Júlio César, ditador da república romana. Esse é o assunto, nós vamos falar agora, por gentileza. Ah, se você é, Júlio César, do tempo antigo. É. Pronto, pode mandar. Muito bem, vamos lá. Júlio César, ditador da república romana. Você sabe como ele morreu, né, Roberto? Garotinho, Júlio César, teria partido dessa papiô. Ah. Queimado? Não, foi esfaqueado, rapaz. Ah, tá. Depois, talvez, o corpo tenha sido cremado, mas já estava morto. Mas hoje, o negócio que eu tô vendo, tá. Vamos lá. Tá, tá difícil. Se tá difícil, cê acha que ele ia mandar dois mil assim, brincando? Eu tô. Vamos lá. Então, o que ele quer saber, Júlio, ele pesquisou, Júlio César, ditador da república romana, ele foi esfaqueado, os senadores chegaram, armário que ele comprou, lá atrás já existia isso. Muito bem, o que ele quer saber, em que ano foi, e um dos que esfaquearam, Júlio César, era um filho adotivo, chamado de Bruto, tô até facilitando que ele permitiu, ele disse que não permitia isso, mas Bruto, que até disse, até tu, Bruto, lembra dessa história, né, Roberto? Ah, não estava lá, mas a gente sabe. Então, ele quer saber o nome do Bruto, o nome completo, em que ano, Júlio César, ditador da república romana, foi esfaqueado até a morte. Garocinho, garocinho, com três certeiras, pecheiradas, ele, exatamente ele, vulgo brutos, Augusto, Amaral, foceca, com bruto, garocinho, em mil, trezentos e vinte, quatro dinheiro, garocinho. Cê deve tá confundindo com o Augusto aqui no prédio da difusora. Não, eu tô falando do Augusto, mas tem cheirada, por favor. E o ano, rapaz, não tinha, não tinha mais nem porco, não você falou do dos ossos do Júlio César. Roberto, Júlio César, ditador da república romana, foi esfaqueado até a morte e no meio estava o Marco Júnior Bruto. Foi no ano de quarenta e quatro antes de Cristo. É verdade, é verdade, professor Raimundo Garocinho sabe tudo, mas professor, o senhor há de concordar que o desembargador hoje exagerou. Até tu, xalubi. É, olha, tá entrando na história, rapaz. Ainda agora, aliás, nós temos uma sequência boa, atenção, vamos convocar o Tiago Rocha, ele é um cientista alimentar e hoje nós vamos falar sobre conclusão sobre transgênicos, frango e tipos de óleo. Somos exatamente o que nós comemos. O meu, a maior preocupação, bispo, é o seguinte, o homem gasta a saúde dele pra conseguir dinheiro, depois ele gasta o dinheiro dele pra conseguir saúde. O doutor Lair Ribeiro, um dos maiores cardiologistas do mundo, ele diz assim, ó, se você não tem tempo de cuidar da sua saúde, vai arrumar tempo pra cuidar da sua doença. E uma frase que eu levo muito comigo, e você que tá assistindo pra atenção, as doenças eu deixo para os médicos e hospitais, mas da saúde cuido eu. Eu queria perguntar a respeito dos transgênicos pro senhor, esses alimentos que são geneticamente transformados, muitas pessoas não sabem, no Brasil, alguns alimentos vem marcado lá o a letra T, dizendo que é transgênico, mas é obrigado colocar ou é uma opção? Depende da necessidade do produto. Transgênia é modificação, saudável não é, mas existe duas moedas aí. O Brasil é o maior produtor de agrotóxicos do mundo, produzir soja com tão pouco agrotóxico, mexe com o bolso de muita gente, então eles falam mal do transgênico. Então tem que se estudar nesse sentido, tá? Mas não é a grande preocupação da humanidade não, a grande preocupação é pegar um uma galinha, que era seis meses pra se formar pro abate e em vinte e oito dias jogar na mesa. O nome, o nome dela não é nem galinha em galo, já é frango, porque é a idade que tem, vinte e oito dias. Era trinta e dois, mas a China fez um grande pedido agora, foi pra vinte e oito dias. Quer dizer, um processo que faz e ele cresce rapidamente pra poder ser vendido e eles lucrarem. Isso a respeito do óleo, né? Ok. E eu queria que o senhor pontuasse agora, inclusive no último programa também o senhor citou e acabou por falta de tempo, o senhor concluiu. Eu queria que o senhor falasse sobre ele e qual o óleo que pode ser usado, que é saudável. Nenhum óleo vegetal é saudável. O pior deles é o de canola. Canola é uma planta que chama-se cousa, canola não existe, o nome da planta é cousa, é geneticamente modificada. O que menos faz mal, gosto de dizer isso, não é que faz bem, é o de girassol, mas o melhor é aprender a cozinhar sem óleo. Existem hoje muitos cursos por aí pra aprender a cozinhar sem óleo, pra fazer tudo sem óleo, até um ovo sem óleo, macarrão sem óleo, o ideal é fazer isso, ou usar o óleo de coco, só que ele é um pouquinho mais caro, não faz mal de forma alguma, e é doce, né? O cheiro não é muito legal. Então, o melhor mesmo é diminuir ao extremo o consumo de óleo e usar o suco da uva, lembra que eu falei? Câncer e infarto, ele vai prevenir isso. Um copo de suco de uva? Tem que ser no mínimo meio copo por dia. Porque a gente fala copo, você vai tomar um copo muito grande, né? A uva tem o resveratrol, foi feito uma pesquisa no Instituto Incor, e pegaram um grupo de coelhos, injetaram x-salada, trinta dias, não, foi x-salada, foi injetado, trinta dias pra um grupo de coelhos e trinta dias o mesmo x-salada e um copo de suco de uva. Em trinta dias estavam infartando aqui e os que tomaram o suco de uva e o x-salada é como se nunca tivessem comido. Então ele consegue quebrar essas moléculas, principalmente a gordura hidrogenada, que platifica a musculatura do coração. Suco de uva, não vinho, vinho é outra coisa. Suco de uva integral. Sem açúcar. Sem açúcar. Aí vai resolver o problema. Agora, por favor. Um livro de presente pro senhor. Ah, obrigado. É. Trouxe. Curas extraordinárias. Isso, esse livro aí, rapidamente, tem mais de sessenta tratamentos naturais. Mostra aí, por favor, bispo Alisson. E cento e cinquenta aplicações terapêuticas. Eu coloco uma lista também, bispo, com os piores e os melhores alimentos do mundo. Piada de Caba e Guidorante. Hum, eu conheço uma lira e só quer ser o seu lungara. E a piada é a seguinte, o marido chega em casa com uma galinha debaixo do braço. Oh, me diga uma coisa, você tá trazendo essa galinha pra matar, é? Não, não é pra matar, não. Eu trouxe só pra você dar uma surra nela e soltar no terreiro. Vamos respeitar com sinceridade. A oito horas e quinze minutos, tem pato linha um, chamando a difusora do espaço, fala Roberto Cuesta. Alô, alô, garotinho. Água, água, no entanto, água do Rio Negro. A informação do engenheiro Valderino Pereira, movimento de hoje e o resumo do final de semana. O Rio Negro no sábado subiu sete centímetros, ontem oito, hoje outros oito e a sua conta é de vinte e seis metros e sessenta e oito centímetros. Dois meia vírgula meia oito. Em relação a comparação com dois mil e doze, ano da maior cheia registrada, o negro havia subido três centímetros, um, dois, três. A conta era de vinte e sete metros e vinte centímetros. centímetros. Portanto, o negro continua mais de meio metro, menos que a conta registrada na mesma data de dois mil e doze. E pra alcançar a marca histórica, faltam três metros e vinte e nove centímetros. Uma pequena alteração em relação aos últimos dias do Rio Negro na comparação com dois mil e doze. Informação do Rio de Janeiro, Valderino Pereira, contigo, fala. Ô, Roberto, é porque tinha, é, tava na base de três, de quatro, cinco e agora vem, vem, sete, você falou sábado sete, domingo oito e a medição de hoje também oito. Exatamente. É, começa a preocupar um pouquinho, né, Roberto? A gente pensa que ia, né? Dá uma maneirada, depois lá vem a reação. É, exatamente, esse final de semana apresentou essa, essa numeração fazendo com que o sinal de alerta volte a ficar mais intenso em relação a comparação com dois mil e doze. Muito bem, então vamos aguardar, Roberto, obrigado pelas informações. Com certeza. Tem chamado de pato linha dois, alô, alô, Alberto Pelegrini. Alô, alô, Valdir, alô, ouvinte da difusora. Valdir, o detalhe é o seguinte, trânsito bem agitado na avenida Camapuã, agora há pouco uma pequena batida, Valdir, deixou o trânsito um tanto quanto complicado, um pouquinho engarrafado, mas os motoristas de um palho e prata e de um gol preto já retiraram os veículos da pista, trânsito liberado nesse momento. Valdir, a polícia militar teve um, fez uma prisão agora há pouco de quatro elementos, eles estavam vendendo droga, estavam também com alguns objetos roubados, estavam fazendo graça, foram presos, estavam todos algemados, foram apresentados agora há pouco, agora Valdir, o cinismo, a cara de pau, era, chamava muita atenção, Valdir, rindo todo o tempo, já tinham todos passagem pela polícia, tranquilos, calmo e debochados, estavam rindo agora há pouco, mandei até o retrato aí pro Hamilton, Valdir, eles estavam com a certeza da impunidade, Valdir. É, tem acontecido, né? O Pelegrini e mataram um 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 militar, como é que foi isso? Valdir foi durante um assalto, um subtenente do exército brasileiro, o subtenente Vladimir Ladeira, ele estava na feira da compensa, naquela feira coberta, no momento em que ele foi assaltado por dois homens, ele ainda tentou reagir, Valdir, mas infelizmente, ele levou dois tiros no peito e um na cabeça. Acredita-se até, Valdir, que foi aquela, aquele que eles chamam de fita dada, porque o circuito de câmeras da feira mostra que o bandido foram diretamente nele, quando chegaram já foram pedindo a arma do militar, na hora de entregar a arma ele ainda tentou reagir, mas infelizmente acabou morrendo. Quer dizer, os bandidos estavam à procura de, bem, a primeira pode ser, eu tenho informações que eles agora estão fazendo assalto em algumas lojas e vão em cima de seguranças e tal, já querendo arma, quer dizer, aquele pessoal que soltaram aí, soltaram não sei quantos, mais de duzentos, né? Tem gente que acha que aqui fora é melhor, né? Pra não dizer o contrário, eles vão em cima, não tão nem procurando celular, não sei o que, cadê a arma? Quero arma, quer arma, né? Quer dizer, já foram em cima, ou era uma coisa, já uma carta marcada pra eliminar o militar, ou sabiam que ele tinha a arma e queria o arma, né, Pellegrini? Pois é, Valdir, a hipótese maior é essa que você colocou, que eles queriam a arma, até porque, Valdir, quando eles vão assim pra matar uma pessoa, eles deixam bem caracterizado o que eles querem somente assassinar, mas aí no caso, trata-se de um latrocínio sim, que objetos pessoais, como celular, carteira do militar também foram levados. Muito bem, obrigado Pellegrini, a difusora fiscalizando a cidade, são oito horas e vinte e três minutos, senhor, em Manaus, o assunto é muito polêmico, o governo tem pressa em querer resolver essa questão de aposentado, essa reforma da previdência, então, conforme eu tô chamando desde cedinho, você querido amigo ouvinte da Rádio Fusor da Amazônia, você meu amigo, minha amiga, você está, vocês estão preparados pra se aposentar, estão preparados? E você que é aposentado, já está aposentado, você sabe se realmente se o que tá recebendo tá correto, cê sabe disso? Muito bem, então se você quer saber, porque muitas vezes também o seu pedido de aposentadoria, ele é negado, cê quer saber, ah, mas negaram, negaram e negaram. Bem, cê pode participar do programa, já está nos estudos, doutor Cristiano Filho, então suas dúvidas serão esclarecidas e as dicas aqui do nosso programa vão ser úteis aos trabalhadores que vão se aposentar ou também quero me dirigir aos já aposentados. Doutor Cristiano Filho, neste momento de tantas dúvidas sobre as novas regras para se aposentar, o senhor poderia falar um pouco sobre o que pode causar pressa para se aposentar e quais as dificuldades que o senhor tem visto para as pessoas que procuram o INSS para se aposentar. Bom dia. Bom dia, Valdir Correia, bom dia, ouvintes da FM, da FM Difusora, agradeço esse espaço, estamos vendo uma era de certeza, né Valdir? Conforme já vem há quatorze anos pregando que o aposentado e o trabalhador devem não lutar pela reforma da Previdência, mas sim pela manutenção da Previdência, o que toda vez que vem uma reforma para Previdência sempre é prejudicial ao aposentado. Então o que nós queremos esclarecer, Valdir? Nós sabemos que a crise no Brasil está assolando um grande número de desemprego, então as pessoas estão procurando, os trabalhadores estão apavorados quanto tempo vai ter que trabalhar para conseguir se aposentar. No momento estamos presenciando uma procura além do normal, né Valdir? Pela aposentadoria, tanto a comum como as especiais. Bom dizer que muitos trabalhadores ficam sem saber o porquê que o seu direito foi negado e outros principalmente que tem o direito a aposentadoria especial e tem seu pedido negado por falta de documentação. O NSS agora, Valdir, sabendo dessa corrida, está pedindo documentos além da competência dele. Então tem muitos documentos que o NSS está pedindo que não é da competência do trabalhador, é competência do próprio NSS fiscalizar essa documentação. Então que tipo de documentação é esse que ele pede que não tem direito de pedir? Geralmente é o é o depois eh quando é na casa da especial eh o trabalhador tem que apresentar o PPP, eles estão pedindo o histórico da empresa que a empresa apresentar para o NSS para comprovar o PPP, isso já é irregular, o LCCAT. A gente vai fazer até um programa especial só falando sobre. Quer dizer, é uma maneira de 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 prejudicar o trabalhador, de dificultar. De dificultar. Bem, se fala muito, eu acho que tem, se fala na caixa preta, né? Eh outro dia eu vi um comentário a respeito do assunto e o questionei, né? Se fala em rombo ou roubo? Rombo é quando a coisa é mal administrada, ouviu rombo, não soube administrar e roubo é quando metem a mão. Então, nós sabemos em que situação eh passa a previdência, né? Tem ouvinte na linha, deixa eu dar preferência pro ouvir, depois eu faço as minhas perguntas, o nosso telefone é o três meia dos dois vinte e três dez do telefone Fale, bom dia. Bom dia, bom dia, Faldir. Bom dia, querido. É, bom dia, doutor Cristiano, eu sou seu Francisco, eu sou aposentado da Polícia Militar, fui aposentado por invalidez, mas eu tô questionando eh uma pequena dúvida que eu tenho eh eh não ganho, não ganho como como invalidez, levei um tiro, não, não, não ganho com invalidez, eu sou sargento da Polícia Militar, eh eu tô, eu tô com essa dúvida, porque eu vejo, eu vejo questionamento de hoje, eh e e é por esse motivo que eu tô ligando pro senhor, pra saber eu se eu tenho que eh algum direito pra a a requerer ou se não tem, essa é a minha pergunta pro senhor. Meu 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 querido, nós aqui estamos tratando da reforma do INSS, com certeza a lei do Policial Militar aqui da cidade de Manaus é uma lei especial, ela vai com a alteração da lei do INSS, provavelmente farão uma alteração na lei do do policial também que vão exigir que ele trabalhe mais, que já trabalha bastante, né? O policial militar não recebe nem hora ainda. Mas doutor, que o senhor me permita, no caso dele que já é um fato consumado. E no caso dele, ele tem que tá ganhando conforme a patente dele, né? Neste caso aí, não é a especialidade principal do nosso escritório, as questões das aposentadorias estaduais e municipais, até que eu sou eu sou um advogado que eu vim do Rio Grande do Sul, então eu não sou um especialista nessas questões, eu sou especialista na questão. Que orientação o senhor daria a ele? Eu daria a orientação pra ele, primeiro verificar se ele está recebendo igualmente a um sargento da ativo, que ele tem esse direito porque porque a a carreira dele é militar, então ele tem. Que recebe integral. Integral. Isso nós não sabemos, ele não passou se ele recebe integral ou não, né? Muito bem. Doutor Cristiano, me diga uma coisa, qual a maneira segura que o trabalhador tem para saber se realmente eh eh tem direito a aposentadoria do INSS? Valdir Corrêa, esta pergunta parece bastante simples, nós temos até um site dentro do próprio INSS tentando induzir a pessoa a achar que pode ir sozinho a se aposentar. O INSS vai contar o tempo, o INSS, Valdir, ele só conta o tempo que estiver registrado no seu CINIS, Cadastro Nacional de Informação de Seguridade Social, ou seja, aquele tempo que a empresa pagou corretamente, ou seja, o o trabalhador ele não é responsável pelo não recolhimento da empresa, quem tem fiscal, quem tem auditoria, o próprio INSS. Que é o governo. Que é o governo. Então, se ele não faz, não cabe o trabalhador ser penalizado, então isso já é uma questão. Os empregados não sabem quais são os períodos de contribuições que estão sendo usados para achar o valor da sua aposentadoria. A pessoa, quando entra com o pedido no INSS, ela entra no escuro, ela não sabe o que está sendo utilizado e o que não está sendo utilizado. Os empregados não sabem se o percentual do fator previdenciário deve ser descontados na sua renda e se é devido ou não ser descontados, porque tem várias classes de trabalhadores que o fator previdenciário não pode incidir, inclusive a classe de vocês, os locutores de rádio, os reportes, são pessoas que não podem incidir em fator previdenciário. Os professores, as pessoas que trabalham na indústria petroquímica, tem uma série de profissionais que trabalham, é elencado na lei, que não cabe pagar fator previdenciário. E mais aqueles que aqueles do código oitenta e seis noventa e seis. Vamos lá do telefone, bom dia, alô, alô. Alô, bom dia. Diga, irmão. É, Valdir, eu gostaria de fazer uma pergunta pro doutor, é, a minha mãe, ela é aposentada, ela não é aposentada, ela recebe uma pensão do meu pai, ela já tem setenta e seis anos. Ela recebe uma pensão do meu pai, meu pai deixou pra ela. Eu gostaria de saber se ela pode se aposentar pelo INSS, mas ao mesmo tempo vai recebendo essa pensão dele, se vai mexer na pensão. Valdir, eu entendi essa pergunta. Essa pergunta, ela tem dois lados. A pessoa que recebe uma, uma pensão, ela pode se aposentar. Só que as pessoas confundem muito o LOAS, que é um amparo ao idoso e ao deficiente, que é um salário mínimo, que é igual à, aquela pessoa que não contribuiu, eh, recebe um amparo ao idoso. E essa pessoa não pode acumular pensão com o LOAS. Mas o aposentado tem direito, sim, a se aposentar e receber sua pensão, normalmente. Só que o governo mesmo instiga as pessoas confundirem a aposentadoria com o amparo social. Inclusive, o amparo social, ele pode ser menor que o salário mínimo. Hoje, a legislação diz que é um salário mínimo, mas nada impede que diminua o amparo social. Muito bem, na pergunta anterior, eu fiz o seguinte, né? Eu para saber se realmente tem direito a aposentadoria do INSS, isso respondeu, aí eu dei preferência pro ouvinte, e eu quero fazer o segmento, quem pode fazer isso para esclarecer aos trabalhadores? Valdir, de modo simples, te respondo, ou seja, o calculista especializados em cálculos previdenciário pode fazer. Um advogado de sua confiança, que também consegue fazer os cálculos, também pode fazer. Porém, esses cálculos, por serem complexos, na maioria das vezes, são exageradamente caros, e depois o trabalhador ainda terá que ter um advogado para socorrê-lo. Se o INSS entender que o cálculo apresentado pelo trabalhador é diferente do dele, vai caber a justiça. Muito importante dizer, Valdir, que atualmente temos bons advogados em Manaus, que atuam na área previdenciária, mas tudo tem um porém. Bom dizer que existe algumas exigências que os trabalhadores, quando forem se aposentar, devem perguntar para o profissional desta área, que são, qual será a minha renda de aposentadoria, que se chama RMI, tá na renda mensal inicial. Qual o tempo de de aposentadoria que eu tenho para me aposentar? Qual o fator previdenciário que será descontado pelo INSS? Qual a espécie do benefício previdenciário para qual eu possa me aposentar, que eu posso ter o biômio tempo e mais vantajoso? Aqui que Valdir, eu quero esclarecer uma coisa, quando a pessoa vai sozinha no INSS, o atendente do INSS, se ele faz essa pergunta, você quer receber o benefício de maior valor? A tendência é todo mundo responder sim, só que esse sim vai fazer você perder um retroativo muito maior, que você talvez demore duzentos anos para recuperar, porque nem sempre a aposentadoria de maior valor é a maior, é a mais vantajosa, porque a pessoa que pede um benefício e fica cinco, seis anos, que foi inclusive o seu caso, esperando a aposentadoria, ela gera um crédito muito grande e quando ela, o INSS pergunta essa pergunta e a pessoa responde sim, ela tá abrindo mão de todo o seu retroativo, isso é uma das questões assim, quando a gente vai na rádio Valdir, de de um número exageradamente de pessoas perderam esse direito por ter feito essa simples opção de querer o benefício maior e essa pergunta é feita, só que ela não é explicada no momento da opção do aposentado. O tempo de contribuição no KINIS é a mesma da carteira de trabalho, por isso que é muito importante, eu sempre alerto as pessoas, Valdir, que não leve sua carteira de trabalho na rua, deixe sua carteira guardado, temos diversos problemas de KINIS com carteira de trabalho, qual é a maior problema de Manaus? Muitas pessoas em Manaus Manaus não cuidam da sua carteira de trabalho e aí quando o KINIS tá errado e a pessoa perdeu a sua carteira de trabalho, a gente ficou as mãos atadas, ficamos torcendo que ele consiga recuperar alguns dados na delegacia regional do trabalho. Se bem que isso às vezes não vale nada pro INSS o que tá na carteira, eu vou citar o meu caso, eu trabalhei pra uma outra emissora de rádio e quando eu fui me aposentar, eu trabalhei na outra emissora cinco anos e seis meses mais ou menos, tava lá a carteira assinada direitinho, carimbada, a emissora, a empresa ainda existe, aí essa empresa não recolheu o dinheiro da previdência que não me cabe fiscalizar e sim o fiscalizador que é o INSS, não o fez, me parar durante dois anos praticamente, fiquei paralisado até saber essa empresa, quer dizer, depois que a empresa foi pagar tudo isso, desse dinheiro não veio nem um tostão pra mim e eu fiquei prejudicado em dois anos. E estava na minha carteira lá, tava no documento, assinado, carimbado, uma empresa existente e mesmo assim eu levei dois anos. Mas é isso que eu falo, procure ajuda desde o momento da aposentadoria, Valdir, não é uma coisa muito vantajosa pros profissionais do direito previdenciário fazer agendamento pros aposentados. Isso é um engano que as pessoas acham que o advogado tem o maior prazer de fazer um agendamento. O tempo que eu faço um agendamento eu consigo fazer duas ou três ações. Então é muito tempo, eu faço os agendamentos ou os escritórios fazem os agendamentos, os profissionais da área previdenciária fazem os agendamentos para que não haja esses erros, pra gente conseguir corrigir na fonte e depois pedir, caso o INSS não reconheça, poder buscar na justiça e daí está todos elencados, tudo você falou que não estava esse período, eu lhe apresentei a carteira de trabalho, porque o INSS, as pessoas partem da premissa que o INSS age com clareza, não é a clareza a característica do direito previdenciário. E outra coisa que o suporte jurídico, caso o cálculo seja negado, se será dado ou será cobrado separadamente. Então, o que eu estou fazendo aqui é alertar como as pessoas podem procurar um processo funcional da área do direito previdenciário e por que que está tendo essa demanda tão grande? Porque o INSS não age de uma forma, eu acho que não, eu acho que deveria até caber danos morais, mas como o INSS já está tão quebrado, que os juízes não dão danos morais contra o INSS. É muito difícil você ganhar uma causa de danos morais, a gente ganhou só daquela, tivemos uma jurisprudência conhecida, que é aquela da senhora que quando a pessoa está morta, né? O INSS, não, o senhor não vai receber porque o senhor está morto. Fala, não, mas eu estou vivo aqui, eu estou aqui, ó. Não, o senhor não vai receber, o senhor está morto. Eu, daí a pessoa insiste dizer que ela está viva, só temos essa jurisprudência dando danos morais contra o INSS, infelizmente. Oi do telefone, alô, bom dia. Bom dia. Diga amiga. Eu queria saber do doutor, porque eu trabalhei trinta anos de carteira assinada e eu recebo salário mínimo. aí existe, é a questão do salário mínimo não quer dizer que a pessoa trabalha trinta anos vai ganhar mais no salário mínimo. Tem que ver o valor das contribuições dela e justamente com qual o tipo de aposentadoria que ela pleiteou e se ela paga fator previdenciário ou não. É isso que determina se a pessoa vai ganhar mais no salário mínimo ou não. São nove horas, nove horas e três minutos, podem até dizer que a água é tudo igual, mas não é bem, assim na hora de pedir peça ÁguaCrim. ÁguaCrim tem o flúor natural da fonte, é rica em sais minerais. Doutor Cristiano Filho, quais as aposentadorias é que não incidem o temido fator previdenciário? Olha, é um fato que eu tenho que confessar aos ouvintes da rádio difusora. É quando sou convidado pra esse programa, acho que o Valdir Correia fica pesquisando no final de semana pra ver se me pega aqui, né? É, mas vamos. Não, senhor, senão o senhor pode me pegar, eu então tenho que. Com as obras em gol, podemos dizer diretamente, não incide fator previdenciário nas aposentadorias especiais, ou seja, naquelas aposentadorias que a pessoa trabalhou em área de risco. Nas aposentadorias por idade e nas mais recentes alterações né? Porque na realidade, ô Valdir, essa reforma que estão discutindo, todo, ela já está aprovada. Em dois mil e vinte e dois, toda essa essa idade mínima, esse tempo de trabalho já vai estar aprovado. Só que o que que esse governo atual quer antecipar a reforma pra agora. Na realidade, estão fazendo um 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 escarcel, mas a reforma da Previdência já está aprovada no governo anterior. Então, hoje, nós estamos com aquele fator chamado oitenta e seis e noventa e seis, também não vai pagar fator previdenciário. Eu tenho telefone, eu 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 tinha a sequência da pergunta, pro ouvinte não ficar demorando, bom dia. Bom dia. Diga. Valdir, eu gostaria de perguntar pro doutor que eu tô encostada por um auxílio doença que eu tava com bucite. Só que passar dois meses, constatou que eu tinha um câncer no seio e esse e eu tô encostada já tá com três anos. Baixa o rádio, amor. Já tá com três anos, eles ainda não me aposentaram. É, no caso dela, quando a pessoa está recebendo um auxílio doença, ela poderia até preitear a aposentadoria por invalidez, Valdir. Só que é muito arriscado. Eu, por exemplo, é, nós temos a orientação que a gente passa para nossos ouvintes, é quando recebe a invalidez e é, que preiteia a invalidez, por exemplo, se ela ganha mil e oitocentos reais e ela ganhasse, se ela conseguir a invalidez, ela vai ganhar duzentos reais a mais. Só que se ela pegar e fazer uma perícia no judiciário e for constatado que ela ainda pode trabalhar, porque não é que quer dizer que a pessoa hoje em dia este câncer que ela vai aposentar. Se ela tiver câncer e tiver condições de trabalhar, ela vai fazer o tratamento e vai, e vai, e vai trabalhar e vai ser suspenso o benefício dela, mesmo com uma doença, aí tem que ter o estágio da doença que impossibilite o trabalho. Hoje tá muito mais rigoroso a aposentadoria por invalidez. Não, ela, ela, ela tá afastada. Afastada. Então, quando a pessoa tá recebendo auxílio doença, eu não aconselho, é um conselho meu, a tentar preitear a aposentadoria por invalidez. Só quando é uma doença irreversível, porque o câncer dela pode curar, pode melhorar, pode estagnar, então, a gente, e a gente fica, não é nesse aguardo, não é o meu conselho entrar na justiça, nesse caso. Problema no microfone? Tá bom agora? Muito bem. Então, eu, eu abri mais uma vez pro ouvinte, né? Eu tinha perguntado ao senhor, quais são as aposentadorias que não incidem o temido fator previdenciário. Então, nessa seguida, de acordo com a resposta que o senhor me deu, e eu preparei durante a semana, doutor Cristiano, então, quer dizer que o senhor falou, tem essa novidade, então, eu queria que o senhor explicasse para os ouvintes, eh, eh, o que é que funciona na regra oitenta e seis barra noventa e seis de dois mil e dezessete. Olha, Valdir, funciona assim, a aposentadoria por tempo de contribuição, que foi submetida a chamada regra oitenta e seis, noventa e seis, dois mil e dezessete, mas afinal, o que que mudou? A fórmula oitenta e seis e noventa e seis significa que o segurado precisa atingir o número mínimo de pontos obtido na soma da idade e de contribuição para poder se aposentar com o valor integral do seu benefício. A mulher precisa ter oitenta e seis pontos e o homem noventa e seis. Isso quer dizer o seguinte, a mulher precisa ter trinta anos, Valdir, e no mínimo cinquenta e seis anos, aí vai somar trinta anos mais cinquenta e seis. O trinta não quer dizer que ela possa ah, do Valdir, mas eu tenho sessenta anos e vinte e oito anos, não vai funcionar. Tem que ter o o tempo mínimo, que é os trinta anos, mais a soma da idade. Ou seja, outro pode ter trinta e dois anos sendo mulher, ter cinquenta e quatro anos, também chegaria aos a a fórmula oitenta e seis. E pro homem a mesma coisa, somam o tempo mínimo, trinta e cinco anos, mais a idade tem que chegar ao fator noventa e seis. Mas doutor Cristiano Filho, a regra que a Dilma decretou não é oitenta e cinco barra noventa e cinco? Valdir, essa aí é uma grande jogada publicitária. Essa regra, ela valeu até mil, até dois mil e quinze, até dois mil e dezesseis. Só que não falaram pro trabalhador, Valdir, que cada ano esse ponto vai aumentando. Ou seja, nos próximos anos, nos próximos sete anos, a pontuação irá aumentar gradativamente e em dois mil e vinte e dois, a regra será noventa cem. Ou seja, toda essa reforma que hoje estão querendo discutir, só estão antecipando os efeitos da aposentadoria de dois mil e vinte e dois para o ano de dois mil e dezessete. Estão adiantando cinco anos só. Então, não é uma mega reforma, que a reforma já foi feita anteriormente. Ou seja, por isso, este ano, a regra é noventa e seis, cento e seis. No ano que vem, vai ser noventa e sete, cento e sete. Dois mil e dezenove, vai ser noventa e oito e assim por diante. Vai sempre aumentando, aumentando, até chegar nesse patamar, noventa a cem. Nós temos ouvinte, ao telefone, alô, bom dia, pode falar. Bom dia, meu querido, é o seguinte, eu crio um neto, ele fez vinte anos e eu recebo um benefício dele, eu estudava, eu cortei todos os meus problemas pra me cuidar dele e eu tenho sessenta anos. Eu gostaria de saber se eu vou receber diretamente esse contínuo, esse benefício ou eu posso passar por uma aposentadoria pra ele e como fica a minha situação. É, Valdir, aí cabe esclarecer dois, duas coisas muito importantes. Se ela chegou a trabalhar quinze anos, ela não terá muita dificuldade em receber a aposentadoria, porque como eu falei antes, as pessoas confundem loas com aposentadoria. O que o esse rapaz deficiente, esse esse neto dela recebe é um loas, é um para o deficiente. É diferente que uma pessoa que trabalha, tem um acidente automobilístico, uma com um AVC e passa a ser deficiente. Esse recebe aposentadoria. Aquele que nunca trabalhou ou nunca contribuiu e tem um acidente e passa a ser deficiente, ele recebe um amparo e esse amparo ele tem alguns requisitos, que é um um quarto de salário mínimo da renda familiar. No caso dela, judicialmente, Valdir, ainda dá pra receber a aposentadoria, só que ela tá falando sessenta anos, pra ela aposentar por idade neste ano, porque a reforma também vai aumentar a idade da mulher pra aposentar por idade. Isso aí é uma né? Neste ano, se ela tiver sessenta anos e tiver quinze anos de recolhimento, ela poderá se aposentar assim, sem problema algum. São nove horas e onze minutos, senhora em Manaus, você sofre com formigamento nas mãos, nos pés, pressão alta, colesterol alto, má circulação sanguínea, está acima do peste, tem diabetes, tem problema de insônia ou impotência sexual e quando vai caminhão se movimentar, você sente aquele cansaço, aquela falta de ar, aquela dor nas articulações, tome cuidado. Você tá correndo um sério risco de ter um infarto, taquicardia, um AVC. Então, vai se prevenir, vai se tratar com o Vitaflora. O Vitaflora não é só ômega três e se um composto com óleo de peixe, óleo de cártamo e óleo de linhaça, mas essa composição não vem nas farmácias. Apenas pelo único representante autorizado em Manaus, você vai ter que ligar pra comprar. Noventa e cinco, quinze, doze, doze, ou mande mensagem, o Vitaflora vai ser entregue na porta da sua casa, sem custo adicional. Então, cuida a sua saúde, que é o bem mais importante que nós possuímos. Ligue sem compromisso, noventa e cinco, quinze, doze, doze, não esquece o nove na frente. O ouvinte tem preferência? Eu deixo a minha pergunta pra depois do telefone, fale, bom dia. Bom dia, bom dia. Diga, amigo. Rapaz, eu queria fazer, eu vou tirar uma dúvida aí com o doutor Cristiano. Vamos lá, pode perguntar. É, doutor Cristiano, eu eu tenho um câncer, né? Eu tô apastado do do serviço e aputei meu braço, né? Aputaram meu braço. E aí? Qual idade que o senhor tem? Qual idade que o senhor tem? Eu tenho sessenta, vou fazer sessenta e dois esse ano. O senhor, neste caso, Valdir, pela idade avançada dele, é muito difícil a gente conseguir criar uma nova função pra ele. Neste caso, ficaria bem mais fácil de conseguir a aposentadoria pra por invalidez. Seria um caso que eu recomendaria, seria recomendável ele entrar com o pedido pra ganhar aqueles nove por cento a mais da 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 diferente do auxílio doença pro do auxílio doença pro aposentadoria por invalidez. Então, nesse caso, é um caso específico, bem específico. Quero que não. O senhor fala que se ele eh tentar conseguir um emprego com essa idade é difícil, mas se também não foi especificado se ele está empregado ou tá afastado. Tá afastado. Tá afastado. Tá recebendo auxílio doença. Nesse caso, ele tem direito de se aposentar. Ele já, ele é, essa reforma já não vai atingir ele. Então, é que tem muito aposentado, Valdir, quando fala em reforma, ele quase já morre do coração, né? Ele diz, pô, falta um pouquinho pra me aposentar, falta. Então, as as pessoas ficam muito angustiadas, as pessoas de idade ficam muito angustiadas. A reforma não vai atingir quem já está aposentado e não vai atingir quem se aposentar antes da reforma. Por isso que é essa grande procura pela aposentadoria este ano. Muito bem, eu eu deixei agora, essa aqui, ela vai atender a vários ouvintes com certeza, eu tenho certeza absoluta que seria um número bem considerável, né? Tem muita gente enquadrada nisso que eu vou lhe perguntar, doutor Cristiano. Por exemplo, me diga uma coisa, doutor Cristiano, quem já está aposentado, a menos, deixa eu dar preferência pro ouvinte, que essa aqui vai ser um pouquinho mais longa, tá? Do telefone fale, bom dia. Bom dia. Diga amiga. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Pode perguntar. É, é o seguinte, que a minha irmã, ela teve um acidente e aí, é, o primeiro acidente, aí a juíza, é, que ela poderia continuar trabalhando, ela problema, o torrinho de ouvido, e aí ela teve um segundo acidente, ela tá afastada, possibilidade dela se aposentar ou não? Aí, olha só, isso é um grande erro que as pessoas cometem. É, primeiro, as pessoas tentam ir no judiciário sozinho. Às vezes, uma má apresentação, ou uma má exposição dos fatos, que a gente já tratou bastante desse assunto aqui no, na rádio, a pessoa perde a ação, perde o prazo de recorrer, porque é, os prazos, eles são muito pequenos, o processo pode até demorar, mas os prazos são dez dias, cinco dias, quinze dias, no máximo, prazo pra uma pessoa contrariar uma decisão judicial, é, reformar uma decisão judicial, e às vezes não tem nem como. É, é a falta do acompanhamento jurídico que causa essas situações que as pessoas dizem, pô, mas é uma grande injustiça, a pessoa não tá mais escutando, o juiz não deu, mas não é a questão, não é culpa do judiciário, é culpa das pessoas também, que tem que procurar um profissional, pra fazer o acompanhamento, porque vai ter a fase da perícia, vai ter a outra fase, olha, pode acontecer, a pessoa tá surda, se acidenta um acidente mais grave, e ela deixa de ser filiada ao INSS, porque ela ficou dois anos sem contribuir, ou seja, ela contribuiu, 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 chegou na hora H, perdeu um processo judicial, sofre um novo acidente, no caso desse, e perde o direito de aposentadoria, isso não é injusto, é que as pessoas devem procurar, é, a justiça, ela é dois lados, o governo puxa de um lado, e o cidadão tem pouquíssimos recursos, ou quase nenhum recurso pra puxar do outro, e aí acontece essas coisas que a gente fica assustado, olha, foi injusto, não, o injusto é porque o outro lado, que é o lado do governo, ele diz pro cidadão, não, vai sozinho, pra que você precisa de advogado, contadores, só que do outro lado, quem defende o governo, é o procurador da União, e se a gente levar em conta, é um dos concursos mais difíceis, não tá lá o cara, o balconista do INSS, não é o balconista do INSS contra o cidadão, é o procurador da União, a procuradoria da União contra o cidadão, é a defensoria pública da União contra o cidadão, então são pessoas muito bem preparadas pra ganhar as causas, eles são pagos para ganhar as causas da União, e se eles não fizessem isso, aí sim eles estariam errados, errado tá o cidadão que acha que pode enfrentar todo esse sistema, porque no judiciário a gente entra pra ganhar, a gente não, a gente, a gente pode até perder, mas a gente entra pra ganhar, e aí o que acontece? Um caso desse é um caso alarmante, né? A pessoa já tava surda, tem outro acidente, e aí que ela pergunta, doutor, eu posso, aí que que vai ter que acontecer? Vai ter que ser feita uma análise total da primeira sentença, e aí como é um fato novo, ela poderia até pedir um novo processo, mas a gente não sabe qual foi a extensão da pela sentença, e quanto tempo ela tá sem trabalhar, se ela ficou dois anos sem trabalhar, ela provavelmente perdeu o direito dela. Doutor Cristiano, é a pergunta que eu lhe faço nesse momento, é, está na pauta da minha chamada inicial pra entrevista de hoje, no caso eu comecei, se você tá preparado pra se aposentar, praticamente esse tema nós esgotamos, não é? E a outra é o seguinte, o aposentado, ele sabe se o valor que recebe está correto, então, eu vou pra essa parte pra finalizar, me perguntando o seguinte, quem já está aposentado, doutor Cristiano, há mais o aposentado há menos, há menos de dez anos, pode através desse cálculo detectar o erro do seu benefício e pedir a revisão? Olha que eu falei o seguinte, aposentado há menos de dez anos. É, essa lembrança é muito perfeita, Valdir, quem já se aposentou há mais de dez anos, infelizmente, com a reforma feita por, pelo, não vou nem dar o nome dele, que eu já não gostava dele antes, quando ia tudo bem, do, do presidente, né? Já sabem que não pode mais, desde dois mil e oito. Foi por isso que eu lhe perguntei, de estar aposentado há menos de dez anos. Então, quem, há menos de dez anos, pode sim pedir a revisão. Claro que aquela pessoa que faz mais de cinco anos, já vai ter perdido um dinheiro bom, né, Valdir? Mas até dez anos pode. analisando o trabalhador no momento, requeriu sua aposentadoria, já atingiu a idade e o tempo de contribuição, ou mesmo direito da aplicação da regra oitenta e cinco, noventa e cinco, porque ele pode ter te aposentado antes do ano passado, e aí a regra oitenta e cinco, noventa e cinco não tem sido aplicado pra ele, Valdir, que é comum isso aí acontecer. Ou tempo em atividade especial, esse é o caso clássico. O NSS nunca, a pessoa que foi procurar o NSS sem advogado, o NSS nunca faz aposentadoria mista, especial, com o tempo comum. Por exemplo, aquela pessoa que trabalhou de operário, numa área que não tinha risco, quinze anos, trabalhou vinte anos numa outra área que tinha risco, ele teria que ganhar aquele fator um ponto quatro, nos quinze anos, que daria um acréscimo pra ele de seis anos. Então, em vez de ele ter trinta e cinco anos, ele passaria a ter quarenta e um anos. Aí, somando com a idade dele, atingiria o fator oitenta e cinco, noventa e cinco. Passaria, inclusive, né? Passaria por seis, sete anos. E esse aposentado, o NSS nunca considera. Então, esse é o ponto-chave, todos esses aposentados que trabalharam em atividade especial, não todo o período, mas um período razoável, a partir de cinco, três, quatro anos, já podem pedir a revisão. Esse aposentado, com certeza, não está com aposentadoria. O radialista está incluído nisso? Está incluído nisso. Eu já venho falando pra pra você, bastante tempo, olha, sua aposentadoria não está correta. E o seu é uma defasagem, é uma defasagem alta. Por exemplo. Alta, isso é alta. É, eu, 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 dentro da minha profissão, a minha, dos meus colegas, companheiros, se eu estiver enganado, com vinte e cinco anos, dava direito à aposentadoria. No entanto, integral. É, eu fui integral e eu me aposentei com trinta e seis anos de carteira assinada. Nenhum período foi considerado especial na sua carteira. Mesmo que. Quer dizer, eu paguei onze anos a mais. Você pagou. Praticamente. Praticamente. É, o que eu quero explicar, assim, mesmo naquele período a partir de noventa e cinco, que você não conseguiu os PPPs, o período anterior não precisava PPP, bastava estar lá na rádio, locutor, repórter, ou operador de mesa, que já lhe daria direito. E nem isso foi considerado na sua carteira, que eu já fiz análise e dá pra gente fazer isso. Então, o que que a gente tem que ver? Só, eu vou perguntar só o seguinte pro senhor, por exemplo, no meu caso, como o caso de muitos outros colegas também, né? Não, os profissionais da área do. Pagamos a mais, era vinte e cinco anos. Nós chegamos a trinta e cinco, trinta e seis anos, né? O que que se briga na justiça por quê? Eu paguei a mais, então, eu fiquei contribuindo onze anos a mais, que era um dinheiro meu. Nesse caso é um pouco mais grave, você além de pagar mais, tá recebendo a menos. Exatamente. Porque você, quando você hoje, depois que a gente perdeu aquela ação, infelizmente, da desaposentação, que eu acho que isso foi um crime, né? Foi até um tiro no pé também do próprio governo, porque depois que as pessoas se aposentaram, não terá mais porque elas trabalharam de carteira assinado, né? Por que que eu vou pagar uma coisa que eu não vou ter benefício nenhum, né? A solidariedade, solidariedade com quem? Com os maiores salários do Brasil, dos parlamentares, porque claro, tem aquele pessoal, aquele que recebe um salário mínimo, que aquilo quase nem balança nas contas do INSS, que balança nas contas do INSS, são os mega salários, não são os pequenos salários. Então, o que que acontece? O senador, por exemplo, desculpa, né? Trabalha não sei quantos meses e já vai ficar com aposentadoria. Eu qualquer dia desses vai pedir pra ser suplente do senador, porque aí. Vai ganhar, vai ganhar. Pega uma moleza dessa aí, você fica já pro resto da vida trabalhando poucos meses. E ainda pode acumular com aposentadoria do INSS. Pois é. É separado. Não, então, o que que a gente tem que ver? Relação da renda inicial, o RMI. O RMI é o que dá pra ser revisionado. E aí vai ter todo o reflexo, nas velhas que recebeu, no retroativo. O aposentado pode estar ganhando a menos, pois são contribuições, só estão contando as do CNIS, que é determinado esse valor se estiver trabalhando. Fica prejudicado, porque não sabe se esse cálculo no momento do pedido está correto ou se está de acordo com a sua função profissional. Infelizmente, todos, eu olha, eu conheço várias pessoas que trabalham na rádio, quase todos os antigos estão com a aposentadoria ganhando a menos. Não tô dizendo recuperar o valor que já pagou a mais. O ponto que é bem claro, foram enganados, roubados. É, eu entendo, eu entendo. Eu sabia da situação, leu, analisa tudo e foi pelo lado, foi pela o caminho mais escuro. Você sabe que eu fui contra esse negócio de prejudicar, dessa prescrição de dez anos, essa decadência de dez anos. Isso quer dizer, Valdir, em termos jurídicos, claro, que as pessoas às vezes querem rolar, não, mas o direito ele tem uma claridade. Quer dizer o seguinte, se eu lhe roubar por durante dez anos, duzentos reais, nos próximos vinte eu tenho direito de continuar te roubando. Então, esse princípio é um princípio enganoso e eu não gosto de nada enganoso. Meu ponto de vista, isso é uma fraude contra os contribuintes. Ah, mas vai ter muita revisão na justiça. Se tem muita revisão na justiça, é porque tem muita coisa errada. E não tentar burlar a justiça, a dizer, ah, pra não sobrecarregar a justiça, nós vamos criar um prazo de dez anos. É tipo o caso do ladrão, né? O caso, se é um rapaz, estão dando essa pena tão grande, ele roubou apenas quinhentos reais. Eu digo, ele levou quinhentos, porque ele só tinha quinhentos, tivesse eh cinquenta mil, duzentos mil, ele tinha levado, ele ia tirar só os quinhentos e deixava o resto. Que conversa é essa? Né? Então, eu agradeço muito, Valdir. Eh, quem quiser, a gente não pode dar o endereço, mas quem quiser nos achar, eu sou membro da Alves Limas, aposentadorias e revisões, né? Nós trabalhamos no escritório jurídico, eh, procure no Facebook, nós estaremos lá prestando serviço, eh, espero ter esclarecido as dúvidas das pessoas que procuram os profissionais do direito e para também de procurar aqueles pessoal que ficam no meio, tem agora, já tem a nove, uma novidade, tem pessoas que ficam na porta do NSS, entregando panfletos, eu acho, eu, eu não, não concordo muito com isso, Faldir, que eu acho que profissionais bons não precisam pagar a gente pra dizer que ele é bom, né? Ninguém precisa pagar um advogado bom, não precisa pagar, ele vai trabalhando devagarzinho e vai, vai solidificando o seu nome no mercado. Um abraço, Faldir, um abraço a todos, espero ter contribuído com a população de Manaus. Muito obrigado, doutor Cristiano Filho, mais uma vez, um assunto muito polêmico, nós fizemos questão porque é um tema atualizado no momento, a reforma da Previdência. Aqui na Difusora é assim, sempre em busca da verdade, até porque onde começa o dever, termina amizade. Curiosidade do dia. Você sabe o que é clinofobia? Curiosidade do dia. Prolongar o tempo na cama por mais alguns minutinhos logo após acordar ou tirar algumas horas no fim de semana para relaxar sem fazer nada, é um comportamento comum e sadio. Mas quando o desejo de permanecer deitado é constante, pode ser sinal de um distúrbio chamado de clinofobia. O problema é caracterizado pelo desejo incontrolável de ficar deitado dormindo ou não e requer o acompanhamento médico. O diagnóstico não é simples e geralmente é feito por exclusão. Como a clinofobia pode ser facilmente confundida com outros mares, como a depressão, a síndrome da fadiga, é preciso fazer uma avaliação cuidadosa do quadro do paciente. Você ouviu aqui no programa do Garotinho, curiosidade do dia. Muito bem, conforme divulgamos na última sexta-feira, minha gente, a respeito do IPTU, né? O prazo do pagamento do IPTU com desconto de dez por cento, esse prazo foi prorrogado até o dia trinta e um agora de março, eu conversei com Francisco Moreira na sexta-feira, portanto, explicando e mais uma vez reforçando a matéria que o prazo para o pagamento da cota única do imposto eh predial territorial urbano que é o IPTU com desconto de dez por cento para adimplentes, adimplentes são aqueles que não devem a prefeitura. Então, isso tá prorrogado até o dia trinta e um. É até bom pra quem tá devendo, né? Porque o prazo tá estendido, você paga o antigo e paga agora o novo com esse desconto. Então, ele está estendido para o dia trinta e um de março e também o prazo para o primeiro vencimento, aqueles que optarem pelo pagamento parcelado e sem desconto. O contribuinte que não conseguia efetuar o pagamento portanto e aqueles que não conseguiram porque o prazo era dia quinze de março, né gente? Hoje é dia vinte. Então, vocês vão ter que pegar outra guia, tá legal? Então, deve retirar a nova guia no site da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia, da informação e controle interno CEMEF, que é CEMEF atende ponto Manaus ponto M ponto GOV ponto BR. Gente, a segunda via do pagamento também pode ser retirada na central da CEMEF que fica ali na rua Japurá quatrocentos noventa e três ou nos postos do pronto atendimento ao cidadão que é PAC. O carnê do IPTU contém todos os detalhes do lançamento, a guia de cota única destacada na cor verde e as guias referentes ao pagamento parcelado. Muito bem, então este é um assunto que nós estamos abordando, mais uma vez orientando, alguns estavam viajando, perderam o prazo, então, o esse prazo que eu falo de pagamento do IPTU com desconto de dez por cento, ele está prorrogado até o dia trinta e um agora de março. Vamos dar retorno para as minhas amigas, meus amigos de Manaus, do Brasil e do mundo pelo Facebook, tá chegando a sereia da difusora, Thaís Gama, bom dia sereia. Bom dia garotinho, bom dia também a todos que estão aqui na escuta do programa que participam conosco por meio do Facebook ponto com barra difusora vinte e quatro H e também do nosso WhatsApp em nove nove um zero dois vinte e três dez. Garotinho aqui o Antônio Ferreira diz bom dia Valdir Correia, um alô a minha esposa Elisângela Ferreira, já estamos na escuta do seu programa, também mando um abraço ao herdeiro Guilherme Almeida e o miado do gato e o rugido do leão a quem está na sintonia do programa. Maria Augusta, bom dia Valdir Correia, que Deus te abençoe hoje sempre, você um gatão hoje, manda um cheiro no cangote especial de segunda-feira pra Kedma e o tapete vermelho hoje vai para a Sandra que completa mais o ano de vida, que Deus abençoe muito, todos nós de sua família a amamos bastante. Marlon Bentes Leite, bom dia Valdir Correia, mando o miado do gato a minha avó Eteu Vina Bentes e a minha tia branca o grito do Tarzan moderno. Garotinho, você poderia aqui pedir ao Manaus Trans, ele dá uma sugestão pra que colocasse um marronzinho na Avenida Brasil, no semáforo da Feira da Compensa, ele diz que pela manhã alguma parte fica interditada e os motoristas não respeitam o sinal e por consequência a área fica uma bagunça. Gerson Florindo, bom dia, Valdir Correia, manda um beijo a minha avó Altalina que fica todos os dias na escuta do seu programa, ela que mora na rua Belém, bairro Nossa Senhora das Graças, um forte abraço a todos vocês da Difusora, Nonato Bindar, bom dia Valdir Correia, ligado aqui no seu programa, um ótimo dia de trabalho a você e todos da sua equipe e peço que você dê quatro chicotadas daquelas consideradas, garotinho, na Raquel Cristina da Costa, ela tá muito rebelde, merece essas chicotadas pra iniciar a semana ficando melhor. Um abraço a todos vocês da equipe, um abraço a todos que estão na sintonia. Ariane Balieiro, bom dia Valdir, uma ótima semana a você e a todos, manda um alô pra mim aqui no Erro Morro da Liberdade e também pra torcida do Fluminense que perdeu ontem pro meu vizinho James e também mande um alô bem especial a ele. O Paulo Flávio diz aqui, bom dia São Valdir das idosas carentes, olha Valdir, o teu título hoje mudou, hein garotinho? Ele diz aqui que ele tem uma dúvida, ressocializar um ex-presidiário que acaba de sair da cadeia, dando-lhe um emprego, é o que se paga. Também ele disse, é certo ou não é? Porque ele diz que a população já tá condenando de certo modo o time que contratou o goleiro Bruno, mas ele tem uma dúvida, assim como outros cometeram vários outros crimes e foram empregados. O caso do Bruno é o seguinte, olha foi um crime de repercussão nacional, diria até internacional, um caso gravíssimo, desnecessário, porque ele tinha dinheiro, podia pagar uma pensão e um clube de futebol vai, a situação dele não foi resolvida, é de se questionar o presidente do clube, se tivesse matado a sua filha, a sua irmã, a sua mãe, ele teria tido aquele procedimento, acho que foi uma maneira de querer aparecer, não é possível. então realmente uma atitude condenável eh daquele cidadão que aliás não merece ser citado o nome nem do 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 goleiro e nem do que contratou, porque quem contrata bandido eu acho que tem o mesmo procedimento. Garotinho Anderson Pontes diz aqui bom dia Valjurrei a todos que estão na sintonia, o dia começou um pouco chuvoso, manda um beijo a minha mãe que tá sempre na escuta, a dona Ana do Novo Aleixo sempre mandando o alô e sintonizada aqui no programa do Garotinho. Genivalda Ferreira, bom dia Valjurrei, um alô a você e a todos, em especial meu pai Antônio Alves Ferreira do Coroado três, estendo o tapete vermelho com todas as honras da difusora que hoje ele completa mais um ano de vida. Zomar Alves, bom dia, Valjurrei a você e a todos do programa, que Deus abençoe a todos nós, ele diz que na Avenida Passarinho tá o problema tá com os buracos, que os carros não tão passando, eles pedem ajuda dos órgãos competentes, principalmente a equipe da Semif tapa buraco. É outro que eu eu pedi outro dia, inclusive, eu vou reforçar hoje, eh com terminar o programa, com o prefeito, esses marcos rota, é da Avenida Constantino Nery, tá muito feio a situação ali, eh quando passa daquela ponte, ponte dos bilhares, até aquela faculdade fametro, do lado direito, já tem verdadeiras crateras e tá com essas chuvas torrenciais, vai ter acidente que a gente tem pessoas desviando do buraco, vai bater no carro, vai passando ao lado, o motociclista com com a água, ele não vê, a água vai tapar o buraco, e outro dia o o Marco Rota até falou isso, olha, vai passar uma equipe, até agora não passou, mais uma vez eu tô pedindo encarecidamente pra gente reforçar, porque merece realmente esse serviço imediatamente, ali uma a Constantino Nery, o que se pega de carga de veículos, não é fácil. Garotinho ainda por aqui, o Jonas diz, bom dia, Valdir Correia, Jonas Duarte, bom dia a você e a todos, manda um alô pro Jonas Duarte, também pro Igleson Muninhos na sintonia aqui na Teca Planejados, mande um alô a todos, Nete Carnavarro, bom dia, querido amigo Valdir Correia, desde já uma excelente semana a todos vocês da Rádio Difusora do Amazonas, Jorge Fidelis, bom dia, Valdir, mande um alô bem especial, o rugido do leão e o uivo do lobinho pra Esvalda, sempre na sintonia do programa, aos fofoqueiros da Feira da Raiz, três chicotadas, o Grito do Tarzan Moderno e o Serrote, em especial ao Risada, o Grito do Tarzan Moderno e o Serrote, garotinho, ele é taxista e é conhecido como boi, gosta muito de oficina, garotinho, e também agradecer a todos vocês do programa porque já consertaram o cano estourado na Delfim de Souza e aos ajudantes que vieram aqui, o Grito do Tarzan Moderno e também o Serrote, garotinho, todo mundo aqui tá precisando. Patrícia Carvalho, bom dia, Valdir Corrêa, que Deus abençoe a todos da sua equipe, Cássia Farias, bom dia, só ouvindo a Rádio Difusora, Gós Daiana Vitória, bom dia, Valdir Corrêa, você e a todos que estão na sintonia, Renilson Melo, bom dia, Valdir, mande um alô a minha esposa Adriana, que com certeza está na sintonia do programa. A Ayara pede aqui tapete vermelho pra filha Roberta Bastos, que hoje completa dezessete anos, deseja muito amor, paz, saúde, muitas felicidades na vida da filha que a ama muito. Edna Almeida, Eliseu Santos, Zacarias, Edilson Bessi, Cleomilton Ramos, desejam um bom dia a todos. O Cleomilton diz ainda da demora da linha de ônibus do Conjunto Cidadão, a linha trezentos e dezesseis, que demora cerca de uma hora e meia pra passar. A Carina pede aqui o cheiro no cangote a todos do igarapé do Santino e o rugido de leão pra sogra dela, a dona Maria José, ela que com certeza está ouvindo a rádio difusora e a Carina diz aqui que ama demais a sua sogra. A Jaine Xavier pede aqui chicotadas e também é de galho de ortiga, tá garotinha, essas chicotadas. O serrote pra serrar o chifre da tia dela. Como é que é? É. A chicotada com galho de ortiga. De ortiga. Negócio de ortiga é ruim no deserto, onde não tem papel higiênico, né? E usava ortiga, garotinho? Rapaz, é o que dizem, né? Alergia. Nós estamos arriscando um rancho aqui, mas é o que dizem. É. Que no deserto não tem. É. Não tem papel higiênico, tem tem ortigas, então é preciso tomar quem for pro deserto, tome muito cuidado. Não, garotinho, eu acho que já é só pode ser no deserto porque daí lá utiliza areia também, né? Tá lá. Eu vou ficar com a experiência da sereia. Não, pode ver, nem tem nem tem água por lá, garotinho, tô fora. A Jaine pede a chicotada de ortiga na tia e também um serrote pra serrar o chifre da tia dela, dona Dulcinea Costa, que também tá na sintonia do programa. Josia Cobes também pede uma chicotada nos vascaínos e nos botafoguenses. Rui Costa. Por que que é chicotada no Botafogo e no Vasco? Só pra. Empataram e e aí, qual é o problema de o jogo já começa zero a zero e terminou. É, não fizeram tão mal, só não fizeram o trabalho deles que é fazer gol, né? Será que não pode empatar Botafogo, não pode empatar com o Flamengo, com o Vasco, o Vasco não pode empatar com o Botafogo. Lá em Portugal é que durante doze anos, é, dois times empataram durante doze anos, jogaram seguidamente doze anos e só dava zero a zero. Aí se descobriu o seguinte, os portugueses colocaram a rede na frente dos gols. E garotinho, vamos respeitar. Eh, aqui também o Mano Glau faz uma pergunta, bom dia, Valdir Corrêa, bom dia a todos, guru do tempo, hoje chove ou não? Vai chover, pode preparar o guarda-chuva. E qual o horário, garotinho? O horário, eu tentei uma ligação, mas meu, eu não sei que o São Pedro hoje não. Que molhou o celular. É, não sei, mas ele não, não consegui falar com ele, mas daqui a pouco eu vejo isso, tá, querida? Fala, sereia. Tudo bem, garotinho, esses foram os alunos, quem participou pelo facebook.com barra difusora vinte e quatro H e também por meio do nosso WhatsApp em nove nove um zero dois vinte e três dez. Boa e nos dias. Boa e nos dias, hoje é a segunda, mas foi uma luta, garotinho. Muito bem, rapaz, a sereia tá danada, a sereia da difusora Thaís Gama. Então, vamos lá, iniciando com o gato do garotinho. Agora, veio o leão. Eita, esse aí tá danado. O cheiro do cangote do garotinho. Ah, meu Deus, que cangote cheiroso. Pra quem faz aniversário hoje, com todas as honras da difusora Amazonas, o nosso tapete vermelho. Ela viu o tazã moderno da difusora. Menina, me diga uma coisa, esse nosso tazã já passou no cartório, assinou toda a documentação? É verdade. O Jesus sabe tudo, faz parte da irmã Nade. É verdade. Olha, rapaz, é o tazã da difusora. Agora, o beijo do garotinho. A chicotada do garotinho. Outra. Agora, vamos fechar tudo porque assusta mais do que aquele filme de terror, porque um lobo perigoso, lá vem o lobo da difusora. É bicha, né? Maestro, meu Deus, um lobo desse, você tem certeza? É claro que é sim. Meu pai do céu, o seu peru, então quer dizer que é lobisomem. Ah, falei lobisomem. Falou. Perdão, tite. Lobisomo. Diga. Claro, lobisomem. Uuuu. Aquelas unhas compridas, bem tratadas, aquele peito peludo, todo hidratado, com com aquele óleo de argã. Ele era praticamente o George Michael, do faz de conta. Sabe que aqueles dentes afiadíssimos já morderam muita fronha. Seu peru só precisa ver aqueles dentes na hora da merenda com a Ana, rapaz, uma mordida vai mais da metade do pão. Me diga uma coisa, e aquele cravozinho, se a gente espremer, será que? É claro que ele é, experimenta espremer um cravo, sai uma rosa. Rapaz. Agora pediram o lobinho. Esse lobinho já teria passado também no cartório? É verdade. Oh, Jesus, aí sabe tudo. Agora vamos com o serrote, vamos serrar, é chifre, o que rapaz? Larga o serrote, larga o serrote. Rapaz, ô chifre duro, entortou o serrote. Vixe, vixe, Maria, vixe. Todos foram atendidos, muito bem, tem chamado de patrulhinha, patrulhinha dois, fala Alberto Pelegrini. Falo, falo sim, Valdir, não sei se o senhor tá achando graça e não, mas eu vou falar, garotinho. Sim, sim. Oi. Pode dizer. Tô dizendo, Valdir, antes de falar aqui a notícia, garotinho, te mandando abraço, as meninas lá do Detran, aquelas que tiraram retratos, Valdir, estão perguntando, você não tem nada pra fazer hoje no Detran de novo, Valdir? Elas já estão com saudade, garotinho. Ah, não, não, já passei, obrigado pelo atendimento, foi nota dez, muito obrigado às queridas amigas lá do Detran. Tá bom, Valdir, Hamilton, PC, pensa no homem retratado, meu irmão. O que tirou de retrato esse Valdir? Eu já tava com o dedo doído de tanto tirar retrato. Me alegria, não tira aqui uma foto minha com Valdir, eu tô aqui, eu tô lá, e não deu umas vinte, deu pouca, né, Valdir? Mas, muito bem, garotinho, nos dois primeiros meses desse ano, já foram apreendidos cento e setenta e cinco adolescentes entre doze e dezessete anos. Valdir é muito criminoso, aliás, menor em infrator, não pode dizer criminoso. É cada dia aumentando, garotinho, o número de infratores, são assaltos, até homicídios e também estupro cometido por esses menores aí que têm a idade variada de doze e dezessete anos. Somente nesses sessenta primeiros dias do ano, cento e setenta e cinco jovens foram apreendidos. Valdir, no sábado, você foi muito, perguntaram muito por você, fui lá no jogo do Rio Negro, rapaz, Valdir, o jogo do Rio Negro, a televisão anunciava pra três da tarde, o ingresso e a federação anunciaram para dezesseis horas e o jogo começou às três e meia. É contigo, Valdir. Muito bem, e ganhou o Rio Negro, né, Pelegrini? Oi? Vitória do Galo. Vitória do Galo, jogo bonito, viu, Valdir? Dois a zero pro Galo, na terça-feira tem de novo, dezenove horas na colina e o próximo jogo do Galo é contra o Manaus. Muito bem, Rio Negro dois a zero em cima do São Raimundo. Agora vamos conferir, minha gente, as manchetes do Jornal da Manhã na edição de hoje com credibilidade e com responsabilidade ao comando e Paulo Guerra e equipe destacamos assim. Duplas em ação, Polícia Militar retorna hoje com Cosme e Damião para garantir segurança a população no centro da cidade. casarão histórico de Paricatuba que já foi hospedaria, isolamento, escola e cadeia, agora é ponto de venda de drogas. O governo anuncia força tarefa para auditar vinte e um frigoríficos alvos da carne fraca. Resistência à reforma da previdência faz governo antecipar trabalhista. Advertência, o ameaça, Lula, Lula tá avisando os opositores que rezem para que ele não seja candidato. A pedido de Lula, Odebrecht pagou pensão durante dez anos a Frei Chico, irmão do ex-presidente. O setor internacional Taiwan afirma que está na mira de vices de alto alcance da China. Foi bonito, Brasil goleia o Chile cinco a zero e conquista o sul-americano sub-dezessete. Manaus, tiros, facadas, acidente de trânsito, agressão física e afogamento deixaram sete mortos no final de semana em bebedeira na grande Manaus e nós tivemos minha gente dois mil e o homem foi espancado até a morte. Vou repetir essa manchete aqui local. Tiros, facadas, acidente de trânsito, agressão física e afogamento deixaram sete mortos no final de semana e em bebedeira na Manaus dois mil homem foi espancado até a morte. Aí quem me ajudou a trabalhar nesta manhã de segunda-feira sozinho não se faz nada bem cedo a montar de carrinhos Luiz. Comandamento geral a MFM Hamilton Cabral, assessoramento de estúdio, peito de aço, verdadeiro amigo da sogra Fernandes Sampaio, ainda Thais Gama, Larissa Valheiro, Chacal Colete. Reportagem de Manaus, Roberto Cuesta, Alberto Pelegrini. Eu vou pegar o beco em nome da equipe, obrigado meu Deus. Obrigado pelo tudo que me deste e apesar de sofrimentos e por tudo que passei, obrigado pela força pra viver. Valdi Correio, o rei da comunicação. Olha o Valdi Correio aí, gente! Dá-lhe, garotinho! Vinte e quatro horas no ar, Difusora FM.